Fala galera, beleza? Mais um vídeo da MJ, tô começando aqui. Deixa eu ver com o tempo fácil que eu não posto vídeo. Bom, não interessa, estou de volta e hoje começam as minhas férias. Obrigado! Ai, não acredito! Dia 29... É, trabalhei até dia 29. Mas enfim, galera, estou de férias, vou botar tudo pra correr, pra fazer as coisas certo. Correr atrás do que está atrasado, comentários, vídeos, edições, etc. Mas hoje estou aqui pra falar sobre uma tecnologia higiênica que está trazendo, entre aspas, problemas para as escolas japonesas. Como muitos de vocês sabem, os banheiros aqui do Japão são muito high-tech, né? Principalmente pessoas que vêm de fora, os estrangeiros vêm conhecer o Japão. E elas sempre vão dar de cara com esses banheiros high-tech em aeroportos, estações, mercados grandes, né? Assim, shoppings grandes. Que você vai encontrar um banheiro cheio de botão, né? Quem já está morando aqui há um tempo, entre aspas, também está acostumado a encontrar banheiros assim. Em parques, igual falei, shopping, mercado, escolas, algumas escolas. O que vem acontecendo, mas crianças que nasceram entre 2005 a 2010, estão começando a ter problemas para ir no banheiro na escola. Como assim, Guizão? Vou explicar mais ou menos. Antigamente, na minha época, nossa, eu sou muito velho. Mas enfim, quando eu ia na escola, o meu tipo de banheiro que tinha na minha escola, era aquele banheiro motoquinha. Se você não conhece, está aparecendo a foto aqui. É aquele banheiro que você não senta. Você fica meio que agachado, né? E o problema daquele banheiro é assim, pelo menos para mim, né? No meu caso, que eu sempre fui fofinho e gordinho. Agachar não é o meu... Uma coisa assim que eu gosto, um exercício que eu gosto, uma posição que eu gosto de fazer, né? Porque eu sou obeso, né? Eu sou gordo, simples, é nem falar. Mas, você tem que ter um equilíbrio, tá ligado? Porque você tem que agachar, né? Abaixar as roupas, agachar. Vou dar uma foto mais ou menos como funciona. E você fazer as suas necessidades naquela posição até você terminar. Depois de você terminar, você é obrigado a limpar, né? Tudo isso agachado. E, infelizmente, eu tenho um trauma sobre esses banheiros que está acontecendo com essas crianças. A primeira vez que eu fui, fui lá, agachei, né? Era novo, jovem, ainda conseguia agachar normal. E eu fui fazer minha necessidade. Só que você tem que puxar até uma certa parte a roupa. E se você não fazer certo, você se urina todo. Ou até o número dois pega na sua roupa, né? Que seria o cocô. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá, agachei, né? Fui fazer e... Sujei minha roupa, né? Minha cueca na época. E na época que eu estudava, eram aquelas cuecas brancas, né? Que japoneses usam. E ficou aquela... Nem foi freada. Foi uma descarga ali, tá ligado? E eu limpei tudo. Mas eu sou uma pessoa que sou muito chata pra essa parte de higiene. E aquilo me incomodou muito. E eu joguei a cueca fora. Pois é. Fiquei... Escondi a cueca lá no lixo da escola, né? Fiquei sem cueca o dia inteiro. Cheguei em casa. Minha mãe me perguntou. Ah, que isso tá sem cueca? Aí expliquei a situação, né? Ela falou. Ah, tem que tomar cuidado. Só que eu não tinha opção. Ou eu fazia nas calças, ou eu fazia na motoquinha. Aí o que aconteceu? Aquelas crianças japonesas estão acostumadas, né? Antigamente, claro. Ia lá, baixava, fazia, saía rápido. Só que o gaijin, né? O estrangeiro aqui. Começou a fazer o quê? Tem aqui no banheiro, né? Beleza. Então vamos lá. Eu ficava praticamente nu, né? Eu tirava toda a minha roupa. Minha meia, minha calça, meu tênis. Não, mentira. O tênis eu não tirava porque eu tinha nojo de pisar no chão. Mas eu tirava cueca e short, cueca e calça que eu estava usando. E eu fazia a minha necessidade. Só que começava a demorar muito. Porque eu tinha que me trocar de novo, né? Fazer tudo isso e tal. E começaram a reclamar. Mas até aí tudo bem. Não fizeram nada, né? Eu não contei pra ninguém que eu me sujei em nada. Estou contando pra vocês. Olha, de primeira mão. Agora, o que está acontecendo ultimamente? As crianças, igual eu falei pra vocês, que nasceram em 2005, 2010. E devem estar com uns 5 anos, 10 anos, né? E as crianças estão começando a reclamar do tipo de banheiro que tem na escola. Porque elas, o que acontece? Elas nasceram nesse ano, já tem muitas casas. Quando você compra casa aqui no Japão, a maioria, né? A maioria já vem com esses banheiros high-tech. Quando não é muito assim chique, ele tem uns botões do lado que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? E temos agora que tem um painel do lado da parede que você vê a temperatura da água, a temperatura do assento, o tanto de descarga. Tem alguns que agora são touchscreen, que você só passa a mão assim no sensor, você rela a mão no sensor, a descarga vai. Você entendeu? E já vi muitas pessoas comentando no Facebook que passou quase 10 minutos, até 20 minutos pra descobrir a descarga do banheiro, né? E agora tem alguns banheiros também que você, antes de você fazer a sua necessidade, a tampa levanta no automático, isso não é tanta novidade. Mas quando você senta, ele já dá descarga. Porque, na hora que a maioria das pessoas, quando vai no banheiro, já estão um pouco apertados, estão segurando e... E aquele banheiro é tão desagradável quando você tá pro lado de fora e você escuta... Tá ligado? Então, o que acontece? Esse banheiro já dá descarga automaticamente quando você senta, ou tem alguns que ele, quando você sente que você fez aquela parada, ele já dá descarga. Então, não tem tempo nem de cheirar tanto e também não faz aquele barulho desagradável. Fora isso, tem alguns banheiros que ele... Bom, tem alguns... A maioria ele lava, né? O nosso botão, né? O ânus. Tem alguns que lava o bidê, que seria... Né? Porque assim, tá escrito... Alguns tá escrito Oxiri, que é o bumbum. Tem uns que tá escrito bidê e tem um desenho de uma mulher. Que talvez seja... Que é pra lavar as partes íntimas das mulheres. E tem alguns que agora tem ventilador, tem barulho de descarga, tem não sei o que lá... Ou seja, você entra no banheiro, você se perde. Praticamente logo, logo eles vão colocar o manual do lado. Bom, aqui agora você vai dar descarga. Ah tá, esse é descarga, né? E agora você não sei o que lá. Porque tem muita gente que não está acostumada com esse tipo de banheiro. Então, o que eu tô falando pra vocês. As crianças começaram a reclamar em casa pros pais, que não estavam conseguindo fazer as necessidades na escola, porque o banheiro era diferente. Não dizia que era antigo, era diferente. E essa notícia passou na televisão japonesa. E eu achei, na hora que eu assisti, engraçado e interessante. Porque eu já passei por isso, eu lembrei, né? Daquele trauma que eu tive. Então, assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que o que vem acontecendo é isso. Então, que muita tecnologia para as pessoas de agora não é uma novidade. As crianças já aprendem, já... Ah, esse aqui é pra dar descarga, esse aqui é pra... Esse aqui é pra pôr café, esse aqui é pra... Tanta tecnologia que isso, pras crianças de agora, é só o normal. Mas, as coisas antigas, que é, por exemplo, aquele banheiro de fossa, esse banheiro de motoquinha, tem aqueles... Antigamente, olha pra você ver como que a escola que eu estudava era antiga. É... Tava com... Você tinha estruturado o encanamento, o problema do encanamento, não sei o que tinha acontecido, e a parte de dar descarga lá, o botão pra soltar a água lá, pra fazer... Era manual, não era igual agora, que você sai, ele dá descarga, às vezes ele dá... Não é descarga, joga água, né? Joga água sozinho, às vezes está até escrito, Ah, acontece de jogar água sozinho pra desentupir, pra não ficar com mau cheiro. Na minha época, na minha escola que eu estudava, era de apertar. Ainda existe esse de apertar, mas... É... Nos lugares, assim, mais novos, você não vê, você quase nem rela nada do banheiro. Só pra fechar a porta, pra lavar a mão. E em alguns lugares também, né, a maioria é tudo sensor. É sensor pra lá jogar sabão na mão, sensor pra jogar água na mão, sensor pra secar a mão, é tudo tecnologia. Mas pessoas, assim, que são mais simples, né, que vêm do interior de outros países, não só do Brasil, como vários lugares, não estão acostumados com isso, se perdem. Entendeu? Então, esse tempo atrás, aconteceu também com uma amiga minha, que ela foi no banheiro, e tinha uma... Aqui não já apontei muito disso, principalmente, assim, quando é banheiro de cadeirante, que tem uma enfermeirinha e uma cordinha, né? Quando você puxa aquilo lá, ou o alarme do banheiro toca e manda um sinal pra não sei na onde lá, do shopping lá, tá ligado? Onde as pessoas cuidam das coisas e vem uma mulher correndo, né? Achando que você tá passando mal. E a gente passou um carão, né? Na verdade, não foi a mamica, foi a Tiem, né? É, a Tiem, amor, te amo. Ela fez isso e aí aconteceu que eu... Nossa, eu fiquei vermelho na hora. Eu falei, meu, o que você fez? Aí lá eu puxei uma coisinha que tinha uma mulherzinha. Eu falei, você é pra chamar a enfermeira. Aí, no caso, assim, é o desenho de uma enfermeira pra chamar alguém pra vir te ajudar, socorrer. Aí a mulher chegou lá e começou a bater na porta, tá ligado? Tá tudo bem? Aí eu, putz, mano, não acredito. A Tiem é branquinha, ela saiu de lá que nem um pimentão, velho. Vermelho, tá ligado? Tomate. Aí eu falei, o que você fez? Ela apertei o botão errado. Eu falei, eu percebi. O mercado inteiro, na hora que ela saiu, tipo, sabe, quando você abre a porta e... Aí todo mundo olhou assim. Aí eu falei, olha, eu nem te conheço, hein? Mas acontece esse tipo de coisa. Então, eu gostaria de saber, né? Primeiramente, assim, as pessoas que teve já algum problema com esse tipo de banheiro, teve alguma dificuldade. E também, como é no Brasil, noutros países. Porque quando eu fui pro Brasil, faz uns 10, 12, 13, 14, 15 anos. Não sei quanto tempo faz. E o BD era assim, tipo, a primeira coisa que eu achei muito estranha no banheiro é que você não pode jogar o papel higiênico na descarga. Eu sofri muito com isso no começo porque eu queria jogar. Queria não, era automático. Limpava e soltava, tá ligado? Aí minha mãe começou a falar que ela não podia e tal. E eu ficava indignado com aquilo. Não, por que que não pode, né, meu? O Japão sempre foi assim, que eu não sei o que lá. Aí tudo bem, passou. Depois o BD era um... Bom, não sei. Talvez na minha casa seria no tipo antigo. Mas era um BD que você tinha que fazer essa necessidade, levantar sua bunda suja e sentar em outro lugar e abrir umas torneiras, né? Tipo, como se fosse uma torneira e lavava, tá ligado? Aqui já não. Você só senta e faz tudo ali. Já vem, aperta o botãozinho. Você nem presta atenção no que você tá fazendo. Principalmente se você vai pro banheiro e tem Wi-Fi ou tomada, né? Às vezes a pessoa fica lá lavando o botãozinho e nem percebe, tá ligado? Aí alguns, o de casa mesmo, eu vou mostrar pra vocês agora. Ele para. Não vou mostrar eu usando. Mas assim, eu vou mostrar mais ou menos como funciona porque não é uma novidade tão grande, tá? Então vamos lá? Bom, aqui é o banheiro eu já acendi a luz, ó. E conforme você acende a luz, né, que dá pra acessar os lá, ele já liga os altores e tem a luz, né? Aí esse banheiro é pintado. É pequenininho, né? Como que você faz pra entrar nesse banheiro, Luizão? Bom, o foco é o bidê, né? Então vamos lá, galera. Bom, esse aqui é o meu bidê, né? Da Toshiba. É bem simples, tá ligado? Mas eu comprei esses tempos que eu também gosto de bidêzinho pra lavou o bumbum, tá? Aí aqui, ele tem um sensor, ó. Tá vendo? Ele só funciona se você pôr o sensor. ó, o seu bumbumzinho aqui. Se você não coisar, ele não funciona, ó. Tô apertando, né? Ele não funciona, tá vendo? Então ele só vai funcionar se ele ver que tem alguma coisa aqui. Porque imagina, se aperta aqui, começa a voar a água pra tudo, tá ligado? E aqui depois temos... Nossa, depois... Depois temos aqui o botão pra temperatura da água, né? A temperatura da água aqui, desculpa, a temperatura da água aqui. E aqui a força da água. Quanto mais forte, né? A lava mais rápido, só que pode acabar machucando. E aqui você pode controlar se você quer o banheiro... O banheiro não. Vamos mostrar pra vocês, muito rápido. Esse aqui é só pra limpar o bico. Sai esse negocinho aqui, ele não vai soltar água, tá? Ele tá fazendo limpeza desse caninho, né? No caso seria. Tá vendo? Ele tá fazendo uma limpeza. Então aquele caninho, eu posso controlar ele... Ó, tá vendo? Esse caninho aqui, né? Ele vem... Se eu mexer aqui, agora não vai funcionar. Só que eu posso controlar ele mais pra frente ou mais pra trás. Se você tiver com a bunda muito suja, você aperta aqui, ele vai mais pra frente, mais pra trás. E aqui é a força da água. Esse aqui, esse caninho aqui, é pra temperatura do assento. Ou seja, quando você vem de madrugada, ele vai estar quentinho. Está quentinho agora. Está com uma temperatura razoável. Você não vai tomar aquele choque na bunda quando você senta, né? E ele tem outra coisa que eu comprei que acho que alguns não têm, que é esse aqui, ó. Ele faz limpeza do ar. Ele tem um filtro aqui atrás, dele aqui, que ele vai sugar o ar, né? Ele limpa tudo o ar. E como eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Esse aqui é pra parar, né? Esse aqui é o bumbum, tá vendo? Tá lavando o bumbum, oxiri, bidê e mubo. Esse eu uso mais o oxiri, tá ligado? Bidê não tem motivo de usar, né? Então, é assim que funciona, tá ligado? Mas alguns agora, ele não tem esse painel aqui do lado e o painel mais ou menos seria aqui na parede, tá ligado? Aí ele, a descarga, tem tudo, nossa, tudo cheio de frescura. Tem relógio, tem um monte de coisa. Logo, logo vai ter tipo uma televisãozinha pra assistir o bagulho. Beleza, galera? Então é assim que funciona mais ou menos, né? Aí ele, esse aqui não abre sozinho, fecha automática nada, mas assim, é bem, é bem prático, né? Beleza? Bom, como vocês viram, eu não vou mostrar pra vocês e eu usando, porque não tem motivo de eu sentar lá e começar a lavar meu bumbumzinho que está limpinho, tá? Mas é isso, galera. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, que tipo assim, a tecnologia é uma coisa muito prática, muito boa, mas que às vezes entre aspas atrapalha a vida das pessoas. Por exemplo, igual eu falei, né? As crianças que nasceram mais pra frente já não estão acostumadas, agora os antigos já... É assim, ó. Os que nasceram antes estão tendo problema de usar agora, né, o bidê. E os que nasceram depois estão tendo problema de usar o que não era tecnologia antes, né? Que essas seriam várias coisas, não só banheiro, mas hoje o foco é essa notícia porque eu achei engraçado e interessante contar isso pra vocês, porque eu também já tive esse problema como eu falei, né? Beleza? Então eu tô falando demais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desculpa a demora, muito obrigado pela paciência, se inscreva no meu segundo canal que é o MJ Vlog que tá aqui na descrição e lá vocês vão ver mais coisas assim, tipo da minha vida pessoal, da minha família, do meu filho, da minha esposa, coisas assim que eu gosto de mostrar que eu acho que não tem tanta novidade de mostrar aqui no canal principal, beleza? Agora eu vou trabalhar um pouco, vou meditar, responder comentários, muito obrigado pela sua paciência, colaboração, valeu, tamo junto! Música 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 Música